Os ajudantes do Papai Noel estão trabalhando a todo vapor, mas será que está com o DT mesmo nessa fábrica? Chefe é o ajudante mais do caras e sempre cuida de tudo para que todos recebam os presentes no dia de normal. E aí pessoal, tudo chefe por aqui? Sim, chefe! Música Calma gente, eu acho que o sapinho fica pronto até o Natal. Eu acho que o sapinho fica pronto até o Natal. Então acho que o sapinho fica pronto até o Natal. É o Natal, a gente está vendendo a produção carnaval 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL